Um, dois, três! E agora, recebemos como se merece a nossa simpática fallera maior infantil para o exercício 2023, Iziar Tamarit Corcole. Uau! A senhora e senhora, eu sempre estou pronto para romper cadera, romper corazones, só não existe uma, duas, invitaciones. A continuação, chamaremos à Fallera Mayor e recebemos-la com todos os honores. Fallera Mayor 2023, Silvia González García. Escúchame, escúchame, pusiste todo o coração, no final todo sabe o mal, o coração se equivocou. Pero o amor é a verdade, a realidade pode pesar dentro de ti. Te quero, te quero, te quero, te quero. No deixe soñar, no deixe soñar, no deixe soñar, no deixe soñar, no deixe soñar. Bueno, desearles, Aiciar, Rafa, Silvia y Semi, que tengan un reinado muy especial. Aprovechar ao máximo o tempo, disfrutar de todos e cada uno dos actos. Junto a vosotros também está o nosso companheiro Semi e a toda a nossa comissão, que os vai acompanhar e arropar em cada momento. Estamos seguros que vais representar de a melhor maneira possível a nossa comissão. Enhorabuena. E antes de finalizar, vamos acederle o microfone a cada um deles. Comezaremos por Mari Carmen. Buenas noches a todos, bem-vindos por estar aqui. E, bueno, me vou dirigir a eles, um por um, o vou fazer cortito, me dirijo aos quatro. Que tenháis um ano fenomenal. E disfrutad muitíssimo. Muitas gracias. Enhorabuena. Buenas noches. Como passa sempre, hoxe cerramos un ciclo e abrimos uno novo. Então, quero felicitar a Isia, Rafa e Silvia, e também a Semi, que se estrena como presidente da comissão. Disfrutad muito deste ano. Um ano muito especial. O 50 aniversário da falla. Pasad-se também esta noite como me vou passar-se eu. Obrigada. Boas noites. Em primeiro lugar, graças a toda a comissão por vir, por acompanharnos. Também aos dos de Seda Ví, por acompanharnos neste dia tan especial. É o acto que supone o início deste exercício. E a verdade é que é de agradecer. E, como não, me gostaria de dirigirme a vosotros, chicos, por darme a oportunidade de compartilhar este ano tan maravilhoso com vosotros. Porque espero estar à altura, porque espero que o pasemos super bem e que disfrutemos deste ano tan bonito. De verdade. E a vosotras, chicas, que o pouco que hemos disfrutado juntos, graças. Obrigada, despedirme de vosotras e que este ano nos acompanhísse igualmente. Muitas demais, graças. De verdade. Obrigada. Olá, boa noite. Para começar, quero dizer que estou muito orgulhosa e emocionada em meu ano. Hoje, em San Juan, é o início de um ano cheio de aventuras e ilusión. E, como não, acompanhada dos melhores representantes que podido ter. Toca agradecer a todos por acompanharme e apoiarme. Agora vou dirigirme a la barriada. Espero que dentro do que cabe, os paséis bem. E disfrutéis da música das verbenas e actos falleros. Graças a todos os falleros desde David por venir. E, como não, vou dirigirme a meus representantes. Tenéis que saber que este ano nos o vamos a pasar genial. E nos vamos a divertir muito e a pasároslos de cien. Silvia, Rafa e Semi. Eu acho que toca disfrutar a tope, cada momento. Marina, estou muito orgulhosa de que tu me pases, ou seja, de que tu me pongas a banda de fallera maior e infantil. E estes últimos fins de semana me lhe passaram genial contigo. E todas as noites que dormimos juntas e nos acostamos a as tantas. Jaja. Tia Mari, essa energia que tens é contagiosa. E, apesar de que não falamos muito, eu sei que Marina se lhe habrá passado pipa contigo. Espero que sigas disfrutando destas hermosas fiestas, as fallas. Semi, siga passando-telo bem como sempre haces. Como ponto, fim, vamos a disfrutar desta gran verbena de San Juan. Viva as fallas 2023! Buenas noches a todos. Quero agradecer a todo o mundo que ha venido a acompanharmos nesta noite tan especial para nós. Sei que vai ser um ano muito especial para os quatro, pois representar a nossa comissão é um prazer e, como não, este ano sendo o 50º aniversário. Espero que nos acompanhéis a todos e disfrutemos todos juntos destas fallas tan importantes para toda a comissão. Obrigada. Buenas noches. Obrigada a todos por estar aqui hoje. Obrigada também a Faya Abresol del Moble por acompanharmos nesta noite. Me faz muita ilusão voltar a representar a minha comissão este ano junto a ICIA, Rafa e Miprecio e Semi, que nos vamos passar de maravilha. E a meu barrio dizer que estão convidados a disfrutar das Fallas 2023 e do nosso 50º aniversário. Espero poder disfrutar este ano, mas, sobre todo, disfrutá-lo com toda a minha comissão. Obrigada. 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 Obrigado.